aqui na casa dos avós, a Bela já tá aqui, ó, com a nossa nenê aqui, o quê? Xixi. De novo? Vai toda hora? É, você não viu nada ainda, você não viu nada ainda, meu amor. É normal fazer xixi toda hora? Você vai ver no fim, olha que a Bela quer começar a pesar. Aí é, ó o velho da lancha aqui, vamos conversar, né, com os avós, vamos conversar aqui com a vovó aqui, e aí, você dormiu bem? Agora eu dormi. Hã? Agora eu dormi. Dormiu? Agora sim. Pensou no netinho? Nossa, toda hora a gente pensa, né? É. Só felicidade. Ô Guilherme, é o seguinte, não dá pra pensar em outra coisa, não dá, não é preta, não dá, é, eu não sei que é, sabe, fica... Começar a pensar nos presentes agora, tá? Ó, é, pensar em presentes, já tô pensando em comprar bonequinha, ou um carrinho, sabe, fica a mente da gente, não para. Eu tenho medo de sair afta da minha boca. Ixi, ansiedade? Ah, é, ansiedade. Ansiedade, mãe? Eu tô cortando, eu vou e eu corto, você entendeu? É, como é que você corta? Ó, Guilherme, se você tem uma ideia, eu acordei de madrugada, ganhei a neném na mente. Né, né, Pedro? É, assim... Ah, Guilherme é o primeiro neto, né? Não. Tem como... Depoimento do... Mas é assim, né? É o que a Rebeca pensa. É mais, é assim, é muito mais pensativo do que o primeiro carro, do que uma coisa que você vai comprar, sabe? É, fica... Ó, fui no meu irmão, a mente e a neném. Já falou. Eu venho, acho que eu venho falando sozinho, o povo tá risado. Mãe, o pai andando de bicicleta falando sozinho com a neném? Eu vou hoje mesmo, eu já falei pra ele, você cuidado, porque esse negócio de falar sozinho andando de bicicleta... Ei, vai, vamos ver o que a Rebeca me fala sobre isso aqui. Gente, aqui em casa, tá todo mundo ansioso, todo mundo ainda em êxtase, assim, né, vamos falar. Todo mundo contente, cada um pensa uma coisa, um já quer saber o sexo, outro já quer saber o que vai dar de presente, outro... E assim, é difícil, aí a gente vai absorvendo tudo. A Bela tá tranquila pra deixar todo mundo aí tranquilo, tá dormindo bem. Ontem começou algumas ânsia, né, alguns sintomas, mas bem de leve, a gente já foi no médico, já... O médico passou, já o pré-natal que fala, né, já tô... Ó, você tem que tomar isso, deu todos os nomes dos remédios, então tá tudo certo. Vamos só filmar aqui todo mundo e ver como é que tá. Olha lá a titia. É isso aí. A titia, titia, ela tá toda produzida. Tá trabalhando, ó, pedido do site. É o look novo, agora eu vou me arrumar pra fazer foto. E agora, aí eu quero te perguntar o seguinte, a pergunta que não quer calar, o berço vai ser seu? Não. O carrinho vai ser seu? O berço vai ser seu, meu. Eu já tô perguntando pra ela, o berço vai ser dela, o carrinho vai ser dela? Ela falou assim, não, o carrinho. O carrinho, ó. Mas, ô, Rê, o carrinho, eu não sei, mas eu tô sentindo que o carrinho vai ter que ser duplo. Ai, meu Deus. Será? Aham. Eu tô sentindo que o carrinho vai ter que ser duplo. Já pensou primeiro em dois? Pensou? Meu Deus do céu. Em dois, irmão? E galera, tem uma novidade, mais uma novidade ainda. Ixi, meu Deus. Todas as compras que a Isabela fez, ela já não tá querendo... Ela já vai ter que usar. Já não tá querendo servir, ela já vai trocar. Esse vestidinho aqui, ó, mas aí depois eu acho que é curto, né? Ai, que lindo. Ai, deixa eu ver. Porque a sua barriga vai crescer e acho que ele vai deixar, vai ficar curto. É verdade mesmo. É, porque a barriga vai fazer assim. Lindo esse vestido, Bela. Lindo, mas... Eu vou provar ele. Nós vamos fazer foto dele. Aí você vê, tipo assim, ó, Bela, um macaquinho com elástico. Tem que ser muito solto, é. Tem que ser muito solto. Você já vai usar muito, tá vendo? Porque você não vai crescer muito de peito. Eu acredito. Eu acho que eu prefiro mais larguinho. Mais larguinho, que não incomoda, né? É. Esse daqui, ó, porque tem aquele lá, você vai usar muito. Esse aí, Bela, eu gostei. Eu achei... Você gostou muito? Ó, esse aqui que você comprou também. Ah, esse daí eu trouxe. Você vai usar muito. Porque... Ixi, agora não... Já tem... Tá assim, um monte de gente. Ah, agora você vai ter que trazer roupa digestante na marra. Olha só, que lindo esse aqui. Eu vou provar esse aqui. Ah, prova lá. Eu quero que você prova. Vamos ver. Eu acho que vai ficar bem legal. Tá, deixa eu... Quer um banquinho aí pra você sentar? Vamos ver esse aqui. Você vai provar esse aí, Bela? Que esse aí é bem larguinho. Aí a hora que a barriga crescer, ele não vai te incomodar. Se ele ficar curto, depois a barriga é a coisa mais velha, entendeu? Não, mas ele é grande. Não vai. Eu acho que você tem que começar a escolher. Eu tô protegendo a mochila. Eu acho que você tem que começar a escolher coisas com elástico. Bem larguinho, ó. Bem larguinho. Bem larguinho. Deixa eu ver ele aqui, vem cá. Igual sai assim, ó, com elástico, né? Olha só esse vestido, que lindo. Vou ver se não vai passar. Vai lá, prova lá. Vamos ver. Ô, Rebeca. Oi, deixa eu pôr o notebook pra carregar. E aí o que eu queria falar pra você é o seguinte. Hum, do berço. Eu tava vendo o berço. Uai. Eu acho que você, como tia, e possível madrinha... Você quer que eu te dou o berço? O berço e o carrinho. Ah, não. Aí eu não tenho controle. Você tá doida? Eu vou ter que vender meu rim. Será que... Vou alucar ele. Desse jeito é fácil fazer. É, é fácil, né, Bela? Não, mas você sabe o que ela falava, Isabela? É porque eu falava, quando eu engravidar, ele ia me dar o carrinho, né? Exatamente. Então ele tá se vingando. Ela falou assim, ó, quando eu engravidar, eu quero que você me dá o carrinho e o berço. Eu falava, não, tudo bem. Se você engravidar, eu faço questão de dar. Aí, o nosso veio primeiro. Ele tá se vingando de mim, Bela. Muito curto. Vingativo. Deixa eu ver. É, imagina, olha que a baixa... Ai, que linda. Ficou lindo. Mas ele tá muito curto. Porque depois, ainda se ela pudesse usar um short jeans por baixo, mas o jeans... Nossa, olha aqui, deixa eu ver. Porque depois ele faz assim, ó. É. Ai, que linda. Mas será que vai ficar curto? Se tivesse mais um babado desse aqui, ó... É. Ficou show, hein? Ficou linda. Imagina uma barrigona aí. Imagina. Põe um cintinho aqui em cima, assim, ó. É isso aí, galera. Agora a gente vai começar a ver tudo digestante. É tudo digestante. Deixa nos comentários aí o que vocês acham. Dê dicas pra nós, que é o que a gente tá precisando agora de dicas. E a gente volta mais tarde, tá bom? Um beijo. Fiquei com Deus. Dá tchau aí, Bela. Beijo, gente. Beijo. Tchau.